Deixa esse cara de lado E vem viver comigo Ele não te ama, ele só te engana Ele não é seu amigo Deixa esse cara de lado E vem viver comigo Ele não te ama, ele só te engana Ele não é seu amigo Eu sei bem a sua história Porque mentes pra mim Não adianta negar, também não vou apelar O importante é ser feliz Não busque a felicidade Tentando agradar os outros Mulher faça diferente Seja independente E manda embora esse louco Não adianta tentar Ele nunca lhe quis Por mil vezes te falo Com esse cara ao seu lado Nunca serás feliz Eu sei bem a sua história Porque mentes pra mim Não adianta negar, também não vou apelar O importante é ser feliz O importante é ser feliz Não busque a felicidade Tentando agradar os outros Mulher faça diferente Seja independente E manda embora esse louco Não adianta negar, também não vou apelar Ele nunca lhe quis Por mil vezes Por mil vezes te falo Com esse cara ao seu lado Nunca serás feliz Deixa esse cara de lado E vem viver comigo Ele não te ama Ele só te engana Ele não é seu amigo Deixa esse cara de lado E vem viver comigo Ele não te ama Ele só te engana Não merece estar contigo Olha meu amor Deixa esse cara de lado, vai Ele nunca lhe quis Ele nunca lhe quis